Comentário sobre BH, é interessante porque o Alexandre Calil, que era o prefeito e o Fuad Noman, vice, mas aí o Alexandre Calil, na verdade, apoiou o Mauro Tramonte e você teve uma reviravolta completa nessa eleição de BH que acabou dando o Fuad Noman. É, na realidade, ali de novo a gente teve uma eleição que se resolve muito em cima da rejeição do candidato derrotado, né? De novo, por ser um candidato extremista e aí, consequentemente, uma boa parcela do eleitorado, talvez não morra de amores pelo prefeito Fuad Noman, percebe nele o Mauro Menor e aí acaba correndo para o lado dele, acho que é isso que explica. Ainda assim, não é de se desprezar o número de votos que o Engler teve, foi uma eleição muito parelha, foi uma eleição em que ele teve uma intenção de voto e depois se concretizando a urna muito elevada, acabou de se dizer, ele chega no primeiro turno ainda na frente, num Estado governado por um governador também da extrema-direita, né? Que é o governador Zema. Então você tinha ali uma série de condições favoráveis a essa candidatura. Ainda assim, acho que a rejeição é que acaba pesando no final. E chamaria atenção para um outro dado, só indo um pouquinho para além de Belo Horizonte, mas pensando em Minas, né? O governador Zema do Partido Novo não conseguiu praticamente eleger prefeitos no Estado inteiro. O seu partido não tem quase que representação. Ele passou despercebido, né? Nessa eleição completamente. E ele ainda viajou para outras capitais e também passou despercebido. Exato. O grande vitorioso em Minas é o PSD do Kassab, ou do Rodrigo Pacheco, né? Ou, eventualmente, do Silveira, ministro das Minas e Energia. E o Lula quer muito que o Rodrigo Pacheco seja o candidato a governador em 2026 para ter um palanque forte, porque Minas é o segundo maior eleitorado do país, é o segundo maior colégio eleitoral, é fundamental ter essa eleição. Se tivesse dado um extremista em Belo Horizonte, poderia dificultar a montagem desse palanque pelo Rodrigo Pacheco, tá com um pouco de medo. Ele é muito agredido, às vezes, o Cláudio, a Amanda, quando ele sai na rua em Belo Horizonte, né? Com a família, então... Pelos bolsonaristas. Pelos bolsonaristas. Ele tava pensando. E essa vitória do FUAD pode dar um gás pro Lula tentar convencer o Pacheco a sair candidato em 2026. E também é uma vitória do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que tá bem com o Lula, é um líder do PSD lá.